Sr. Gustavo Franco, quais eram as suas intenções quando o senhor entrou no governo em 1993? Estreia o drama nacional real O Plano por Trás da História. 1993, arrogante e inflexível, Gustavo Franco é um crítico feroz da política econômica adotada pelo governo brasileiro nos últimos anos, que resultou em um cenário de hiperinflação. O opositor de políticas de cunho social, ele é adepto de um choque fiscal, de forma que seja criada uma moeda forte que devolva a dignidade aos cidadãos. Quando o presidente Itamar Franco nomeia Fernando Henrique Cardoso como o novo ministro da Fazenda, Gustavo é convidado a integrar uma verdadeira força-tarefa, cujo objetivo é criar um novo plano econômico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto